Fala, galera! Bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Tamo aqui de volta com vocês com mais um Máfia Edição definitiva, tamo aqui Proibição terminou e um negócio de boletim e um negócio de boletim se derrubou na sua cabeça Ou aquele número de boletim de boletim do próximo a nada Nos levou alguns anos para recuperar, mas quando nós voltamos de volta, cara, era algo Nós levamos o dinheiro que tínhamos de canadinha e investimos no rádiz Algumas, até mesmo legal, construção, restaurante, truque, gambling Nós brancamos em tudo, excepto peda-lo e dout E por 35, as coisas estavam se tornando Nós tínhamos muito dinheiro rolando no regular Eu tinha uma espécie e filha, Sam estava morando a club para o Don Even Pauly tinha alguns rádiz de seu próprio rádiz Não exatamente feliz, mas... O que você chama? Neste Sim, é fácil E aí, E aí, ele finalmente faz tal se aproximando de moralos do mal Ou seja, talvez nós próprios nossos próprios, nossos próprios políticos Pai? Bom tempo É interessante Você achou que Cagliari era source de póngas em 1934? Talvez. Por quê? Bem, há alguns anos atrás, o boy squad foi julgada pela solicitação de um minor. Once in the box, ele começou a confessar de todas as coisas que se comportam, tentando conseguir um deal. Mas ele coppou-se para tirar a kickbacks de Morello e o irmão Salieri, jogando-se com uma outra, tentando fazer o take. Mas, Morello se encontrou, ele tentou destruir a filha dos jovens, ainda respirando, claro. Cristo. O que aconteceu? O que aconteceu? O Morello sempre estava acreditando-nos. Mas ele nunca fez algo que poderia começar uma guerra fora. A aprendida de que Salieri estava construindo sua própria benção, deve ter finalmente tido suas escalas. Porque em 1935, ele nos atingiu com os dois barros. Vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Bom, cara. Bem, cara. Você vai para o Pepe para o almoço, mas Carlo se chamou de enfermo. Você vai para o passeio? Claro, cara. Bravo. Estou com o almoço. Você tem uma peça para você? Sim. Você acha que eu vou precisar? Ah, você sabe como é. As coisas com a Mirella foram um pouco quietas recentemente. Talvez ele me deixe de pular. Então, como é o negócio, Tom? Você sabe como é. É bom. Claro, eu sei o negócio. Eu vejo os livros todos os dias. Mas já que o que aconteceu aconteceu, eu sei que um capo precisa falar com os soldados sem algum outro cara estará no caminho. Eu acho que estamos misturando com a melhor pessoa, então. E eu gosto de lidar com todos esses grandes golpes que temos no padrão. O que é melhor que os grifters que estão tentando deslizados antes que o 21º vai entrar. Ah, isso é apenas o começo, Tom. Eu tenho planos. Plenio de bons pessoas que estão alcançando para uma espécie. Eu estou feliz de ouvir. Eu estou feliz. 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 Agora também... Eu não vou nem acelerar porque a gente está com um chefão, né? Então, com um chefe... Um motocicilão é mais complicado. Mas... Cara, o carro é bonito. Acho que é o único carro que não é roubado, né? Música Música I have been looking forward to this all week Where will you taste the Cassandra, Bob? Oh, more wine Hey, more wine here, please, quickly You're going to love this wine It's a... Tonsorieri Welcome, my friend Welcome Good to see you, Pepe Yes, hey, come Our guest has arrived, eh? What's on the menu today? My mother She would be so honored If you tried her capanada Excelente, bravo, bravo Oh, Pepe Let me get you a chair for you, eh? Si, please And to drink Aqui, ante I've been saving this just for you Yeah, bene, bene, bene Okay Enjoy, eh? I'm glad you're off the rough, Tom Sarah threatened to leave me if I didn't dry out I know She told you No I put her up to it Drunkards get sloppy, Tom I didn't want you to make a mistake we couldn't live with For you And for you Pepe The meal is a masterpiece as always Molto grazie, Don Solieri Praise From such a gourmet as you It filled me with joy You wouldn't call me a gourmet If you knew what I had for supper Get down! What the hell? Morello Bastard could have at least let me finish my wine Hey, Sayeri Come out of there and we'll make this quick Ah, a gente vai sair Embaise do tiro, né? Smoke them out, Joe Shit, watch Nossa, estrogou o carro do... Nós não estamos indo para a porta da frente, pode-se mover? Não é muito rápido. Nós vamos combinar esses garotos. Eu vou manter eles entretado enquanto você desliza para trás e circula por lá. Você está certo, Boss? Coloque todos eles, Tommy Não um de eles vai embora de noite Ok, Boss? Cuidado Tom Fique rápido sobre isso Mas a gente não está aí Cuidado A водa É que deixa a gente bem cego, né? Ah! Ah! Eu tava em cobertura! Cadê? Cadê? Cadê o defunto que tava na minha frente? Cadê? Que eu tinha pegado a arma dele? Cadê? 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 Certo! Cadê? Cadê? Ah, tu me tuve com a arma dele. Sim, sim. Tchau, tchau. RENADE! Estou esperando por isso há muito tempo! Acabou agora! Aceliari! Boss! Está claro! Aceliari! Olha a bola sobre esse cara! Você realmente salvou meu ass, Tom! Nós temos que ir, Boss. Os policiais estarão aqui em breve. Eu preciso de um minuto para pegar meu dedo. Deixa eu voltar para a barra. Não, não para a barra. Nós vamos ver o Carlos! Aquele filho conhece onde eu estava indo hoje, e ele chama de enfermo! Ele te ensinou! Para nós, Tom! Você poderia ter acabado como morto! Sim, eu sei, Boss. Carlos já está com uma dame em Holbro. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre tudo isso! Aceliari! 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 A safari! A peit satélite! A e a só foi トalo! Jesus Cristo, alguém nos roubou para Morello há anos, e a hora em que fazemos isso, é quando esses caras vêm tão perto de me pôr? Você nunca viu me machucar um cara, Tom? Isso não acontece muito, ou você sabe que vou fazer isso especial. Desse jeito. Você está bem, Buzz? Sim, apenas um pouco. Deixe-me acarar meu respirar. Jesus, ele é rápido para um cara. Não deixe ele sair daqui! Help! Help me, alguém! Vá aqui, Carlos! Eles vão me matar! Ei, estamos terminando com você! Tomy, por favor! Eu posso explicar! Pense sobre isso, Tom. Por favor! Vamos falar com o Boss. Eu posso explicar tudo! Tomy, você tem que saber. Vamos! Tava! 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 Espero. Você provavelmente vai ser morto? Eu não sei. Sim. Agora estamos certos. E aí, Sérgio, como você está? Fiquei com o problema? Sim. Quem é isso? Espera um minuto. É isso Gordy? É. Ei, Gordy, como você está, amigo? Eu reconheço você. O que você está fazendo? Você disse que você estava com um problema com a taxa, certo? Sim, não há nada que eu não canto. Sim, Gordy? Sim, eu fiz um esmercado. Esse ass-o-o estava planejando a strike. Estriques são não bom para o negócio. Você não quer dizer que não queriam para ele, certo? Sim. Então eu decidi que a union precisa de um change de leadership. É isso tudo bem com você? Claro. Sim. Agora, o que sobre a outra coisa? É por isso que eu estou aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Já fui derruptos. Fim de Estes mortos. Doea que falei. Cheio de Estes mortos. Estou a falar para você. Não estou a conversar aqui. O que, ah, o caralho. Encaraçou com o cara de Carlos? Não, mas eu nem seiu que o cara de ele. Então você já sabe, Carlos disse. Cartei. Devemos saber que ele era tão legal. É uma guerra. I told you to shut the fuck up. We've been at war since Kylpapone. It's just out in the open now. What do you want me to do? Make your rounds. Tell little boys to keep their eyes peeled and they're powder dry. Okay. Put the word out. Hey. Apenas... Apenas... Apenas os seus irmãos, meu irmão. Você também, Don Morello. Valeu!